E aí, que hora sai meu voo? Seu voo tá saindo em cinco minutos. Tá aqui em finto horas esperando. Quietinho, hein? O que é que você tá fazendo aqui? Não ia pro Paraguai? Eu ia. Você disse tudo, eu ia. Só que, ô Francisca, eu percebi que não dá pra ficar longe de você, viu? Eu tenho que ficar muito pertinho de você. Eu vou pra Curitiba. Você fica bem longe de mim, entendeu? Bem longe. Se você se aproximar mais uma vez de mim, eu juro que eu te mato. Ai, meu Deus do céu. Mulher é um bicho complicado, né? Fui. Alô, Jorge? O que é que você quer, Mariana? Como é que você sabe que sou eu? Você é a única pessoa que liga pra cá sem se identificar. Eu quero saber como você vai. E se você tem cumprido o que você prometeu. Eu não lhe prometi nada. Onde é que você tá? Não interessa. Você não vai fugir por muito tempo. Mas dia menos dia, a polícia vai colocar as mãos em você. Nada disso interessa, Jorge. O que é importante é que você deixe a Cláudia em paz. Eu tô de olho em você. Eu tô atrás de você. A cada passo. Não se esqueça disso. Você me persegue. Você é um fantasma na minha vida. Eu só quero o teu bem, meu filho. Eu só quero que você seja feliz. Eu vou desligar. Mariana, onde é que você tá? Mariana! Mariana! Eu não posso responder pela polícia, Jorge. Eu não consigo entender por que eles não conseguem prendê-la. Tem alguém dando cobertura pra essa mulher. Nós precisamos descobrir quem é. Sim, mas quem será? Eu não sei, mas quando eu descobrir... Mariana! 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 O que é aí? É... Eu precisava saber do tio Zé. Eu acho que ele não... Não sei se ele tá em casa, onde é que ele tá. Algum de vocês sabe me informar? Ele saiu agora pouquinho. Mas disse que não ia demorar, não. Que ótimo, então. Muito obrigada, tá? De nada. Manda aqui! Ela não vai se ver se eu for me entrar. Ela apareceu. Quem, Geraldo? Não interessa. Esse bar é meu, sabia? Tá bom. Esse bar é teu e você é minha. Pronto, acabou. E você não consegue deixar de ser grosseiro, não é? Alô, Elisa? Geraldo, ela apareceu. Como quem? Elisa Mariana, não é? Oh, tio Zé, que bom que o senhor chegou. Sim, bom, eu fico satisfeito ver a senhora, mas acho que a senhora não pode mais vir pra cá, senhora. Por quê? Sabe o que? O senhor Ivan escutou lá na barra de polaca que... Senhora, faz favor, vai embora, vai embora, o senhor Geraldo vem. Ah, senhor Geraldo, e eu preciso falar com o senhor. Mas, peraí, quem é aquela moça lá, tio Zé? O senhor sabia que ontem foi o aniversário de filhinha de senhor? E o senhor nem telefonou pra ela. Mas, tio Zé, eu não quero saber da minha filha, eu tô falando daquela moça. Mas o senhor tá falando de La Lesca, coitadinha. Ficou zangada porque ela esperava pelo menos o senhor fosse lá fazer visita. Ou sem pelo menos telefonar pra ela. Mas, tio Zé, como é que eu ia naquela casa? Não tem clima. Mas hoje o senhor vai telefonar pra ela. Vai dar parabéns pra ela. E vai falar que o senhor vai levar presentinho pra ela. Ah, certo, tio Zé, tá certo. E vai dar parabéns pra ela. Olá. Como vai, dona Mariana? Lúcia, o que é que houve? Você estava tão preocupada no último telefonema. Eu estou cada dia mais preocupada com o Jorge. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer.